Chate, simplesmente 32 mil reais esse carro. E eu vou comprar. Pronto. Ai, mano, não fiz isso. Chate, tá aí. Essa é a nossa nova Ferrari, mano. Puta merda, eu não acredito. Pode acender as luzes! O imperador do mundo voltou. Se me pergunta como eu virei um rockstar, 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 yeah. É dinheiro de verdade, rapaziada. Não é dinheiro do jogo. Cara, com 500 mil reais você compra uma Ferrari na vida real, mano. Quer ver, ó? Tem gente que não conhece esse mundo nosso aqui. Nosso mundo virtualzinho aqui. E vai achar que, tipo assim, a gente tá zoando, pá, que a gente tá... Mano, mas realmente a Ferrari tá custando isso. Ó, quando eu tiver uma FAQ ou tiver fazendo parte de uma, eu vou comprar essa BMW. Tá? E pra começar a Season eu vou comprar ou esse carro aqui. Eu achei ele muito lindo. Eu achei ele muito lindo. Ou eu vou comprar esse aqui, ó. BMW M3 por causa do Flavinho do pneu, pô. Só que eu tenho que... Eu não sei que de sol, mano. Eu não sei quanto que vale um sol aqui, pô. Mas guarda aí, chat. Na próxima live, a gente vai comprar, mano. Um carro, a gente vai comprar. Um novo carro dessa Season 9. Só vou decidir qual que eu vou querer mesmo, mano. Ó, isso aqui é bagulho de maluco, véi. Isso aqui, quem tirou isso aqui tá na Disney, mano. Isso aqui tá valendo uns 50 pau, mano. No mínimo. Olha lá, 25 mil sol, mano. Isso aqui deve tá valendo 50 mil reais, véi. Brincando. Eu creio que essa BMW, ela deve tá valendo em torno de uns 4 mil a 7 mil reais, tá? Essa BMW aqui. Provavelmente. Eu vou ter que dar uma estudada melhor aqui em off, mano. Porque eu ainda não tô entendendo essa parada de sol, não. E o pior é que eu... Vocês tão falando 5 milhões. Mano, eu tô achando que isso aqui ou é 50 mil reais, tá? Ou é 510 mil reais. Um dos dois, pô. Não consigo fazer a conversão aqui, ó. Vamos colocar que aqui é centavos, beleza? Vamos colocar que aqui é centavos. Então, aqui nós temos um real. Aqui, ó. Um real. Tá? Isso é porque eu tô chutando baixo. Isso aqui é um real. Um real. É... Dez reais, né? Cem reais. Mil reais. Dez mil reais. E quinhentos mil reais. Mano, isso aqui tá quinhentos mil reais, mano. Eu não tô maluco, pô. Eu não tô maluco. Isso aqui é quinhentos... Não, peraí, mano. Piu, não é aí que vê. Pô, cara, então me fala onde que eu vejo essa porra, mano. Porque senão eu vou vender minha moto agora, pô. Quinhentos mil reais, velho. Acertou, piu. Mano, vagabundo tá vendendo uma Ferrari no webjogo por quinhentos mil reais. Que isso? Tô conseguindo crer nisso aqui, velho. Deixa eu ver quanto que dá isso aqui. Dois mil. Pronto. Achei aqui, ó. Perfeitamente. Eu preciso... Ó, agora eu achei a conta, chat. Achei a conta. Agora vocês vão ficar de creche caído. Vamos lá. Eu achei a conta aqui. Vou falar exatamente quanto que tá valendo essa porra. Ó. São vinte e cinco mil sol. Né? Vinte e cinco não. São dois mil e quinhentos, tá? Vamos colocar aí dois mil e quinhentos. Vou colocar dois mil e quinhentos. Vinte mil reais. Eu consigo noventa e seis sol. Nós precisamos de dois mil e quinhentos. Vinte mil reais. Beleza. Se vinte mil reais são noventa e seis sols... Chacha, aquela porra é quinhentos mil reais mesmo. Vai vendo, ó. Vinte mil reais dá noventa e seis sols. Beleza? Ó. 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 Beleza. Vamos ver quantas vezes noventa e seis vai... Quantos vinte mil reais a gente vai precisar. Vamos ver, ó. Quarenta, sessenta, setenta... Pera aí, não. Fiz a conta errada. Pera aí. Vamos lá. Aqui já começa com dois. Dois. Vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Mano, é quinhentos mil reais, chat. É quinhentos mil reais essa porra. Chat, é quinhentos mil reais. Mano, você não tá entendendo errado. Isso aqui é quinhentos mil reais, essa Ferrari. Eu não tô maluco, mano. Você tá... Mano, não é possível. Não é possível. Não é possível, mano. Mano, não é possível, mano. Tá aí, mano. Se você quiser... Cara, com quinhentos mil reais, você compra uma Ferrari na vida real, mano. Quer ver, ó? Web. Motors. Peraí, porra. Você tá de sacanagem com a minha cara, mano. Peraí, pô. Você tá maluco. É quinhentos mil reais. Pior que eu não tô zoando, mano. Tem gente que não conhece esse mundo nosso aqui, nosso mundo virtualzinho aqui, e vai achar que, tipo assim, a gente tá zoando, pá, que a gente tá... Mano, mas realmente a Ferrari tá custando isso. Quer ver, ó? É dinheiro de verdade, rapaziada. Não é dinheiro do jogo. Pra quem tá se perguntando aí, ó, dois mil reais são noventa e seis sol. Eu preciso de dois mil e quinhentos sols pra conseguir comprar a Ferrari do jogo. E ao todo deu quinhentos mil reais. Aí tu entra aqui no site da WebMotos, olha lá, ó, entra, ó. Chat. Com quinhentos mil reais, você compra uma Ferrari na vida real, tá? Você vai falar assim, pô, Piu, você tá maluco. Não, não tô. Quer ver, ó? Tu vai ter que pegar uma Ferrari um pouquinho mais antiga, mas pega. Quer ver, ó? Esperem que aqui só tá só as novas. Aqui, ó, tem uma de um milhão aqui, ó. Pô, beleza, uma Ferrari você não pega com quinhentos mil reais, não. Mas, uma Lamborghini você pega. Pior que eu não tô zoando, ó. Ó, ó. Uma Lamborghini você compra na vida real, ó. Não tô zoando, olha lá, ó. Que isso, mano. A Lamborghini subiu pra caralho. Eu vi uma desses dias aí por seiscentos, pau. Ela era dois mil e nove. Dois mil e oito, quer dizer. Quer dizer, é antiga, mas... Enfim, eu acho que eu tô louco também. Também os números aqui mexeram com a minha cabeça, pô. Subiu a cabeça. Mas vocês entenderam, chat, que quinhentos mil reais nessa porra... Mano, eu só quero saber quanto tá valendo a minha moto. Só isso, você não tá entendendo errado. Eu comprei a minha moto, pra quem não acompanha o nosso universo aqui, nosso joguinho online. Eu paguei sete mil reais ou seis mil reais na vida real, tá? Ó, os caras tão falando assim, ó. É cento e cinquenta... Pera aí. É cento e cinquenta, Piu. Não é vinte mil. Mano, ó. Piu, dois mil e quinhentos sols. Foi só o preço mais alto que conseguiram na Ferrari. Mas tem em cima um nome menor que é cento e cinquenta sols. Ah! Cento e cinquenta sols. Ah, agora eu entendi, porra. Entendi. Mas alguém pagou vinte e cinco mil só, pô. Porque tá escrito aqui, ó. Venda mais alta. Você tá entendendo, irmão? Não, eu não tô querendo, tipo assim. Você entendeu? Que algum... Alguém muito rico, alguém... Mano, isso aqui pra mim deve ser o massinho lavando dinheiro, mano. Entendeu? Pra mim isso aqui é isso. É alguém lavando dinheiro. O cara pagou quinhentos mil reais num carro online, pô. Você não tá entendendo. Eu acho que é o massinho lavando dinheiro. Não é possível. Porque tem aqui, ó. Venda... A quantidade só tem três na cidade, que é uma NFT muito rara. E o menor preço, cento e cinquenta mil. Tá ligado? Agora faz mais sentido. Cento e cinquenta sol é o menor preço. Beleza. Então vamos ver quanto custa cento e cinquenta sols. Vamos ver quanto custa, chat? Vinte e cinco mil reais? Não é vinte e cinco mil reais. Beleza. Trinta e cinco mil reais. Irmão. Trinta e cinco mil reais. Mano, peraí. Eu não consigo tancar isso. Eu não consigo tancar isso, mano. Trinta e cinco mil. Irmão. Cara, trinta e dois. Trinta e dois, não. Trinta mil. Mano, trinta e dois. Mano. Chat, simplesmente trinta e dois mil reais. Esse carro. É isso. Pronto. Tá aí. E eu vou comprar. Posso adicionar aqui ao carrinho. Continuar. O bu responde. Deixa eu tampar aqui. Ai, vamos que vamos, né, pai? É isso. Vamos que bora. GG conteúdo pra nós. Vambora. Calma. Confirmar a compra. É isso, chat. Vamos que vamos. Uma nova era aí. Vamos estar de Ferrari na City. Ai, cacete. Deixa eu confirmar o código aqui pelo celular. Não tô acreditando que eu tô fazendo isso, mano. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui é bagulho de maluco. Trinta e cinco palmas no web carro. Ai, vamos que vamos. GG conteúdo. Pronto. Confirmar a compra. Ai, meu Deus. Dá até uma agonia no coração. Ai. Vai tomar no cu, mano. Eu não vou clicar nessa porra, não, mano. Chate. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Conteúdo, meu. Conteúdo. Foca no conteúdo. Ai, mano. Confirmar a compra. Pronto. Ai, mano. Não fiz isso. Chate, tá aí. Essa é a nossa nova Ferrari, mano. Puta merda. Eu não acredito nessa porra, mano. Olha essa porra, velho. Muito linda, rapaziada. Caralho, que orgulho, pô. Mano, muito massa, mano. Tô orgulhoso da gente, tá ligado? É isso mesmo, mano. Agora é gerar um conteúdo com essa porra aí. Porra, eu tô com o olho cheio d'água aqui, pô. Isso aqui é bagulho de maluco pra mim. Sempre foi um sonho, tá ligado? Tá aí, mano. Realizado. Agora é trabalhar muito, pô. Trabalhar muito nessa porra aí, pô. Bagulho vai ser de maluco agora nessa season. Nós estamos vindo quente aí, pô. Olha essa porra. Agora tá maluco, velho. Vamos pagar 35 mil reais num carro nunca. Não pago nem na vida real. Vou pagar num... Essa porra. Mano, mas sabe o que me deixa mais assustar? Mano, eu tô assustado. Mano, minha mulher mandou 10 reais. Marido gostoso. Gente, bloqueia a minha namorada aí da live, aí, pô. Pode bloquear ela. Pode dar banho nela aí, por favor. Chate, o servidor tá off, velho. É... Será que a gente consegue dar uma colada no NoPixel, velho? Antes de entrar... Antes de ir no CDA? Vamos tentar colar no NoPixel, chat. Viver um pouquinho de Raiden. Ô, molecada, eu tô brincando aqui e tudo, mas eu realmente vou comprar a... A... O bagulhinho lá, tá? O... O outro carro. Deixa eu ver quanto ele já tá custando. Vou aproveitar, né? Aproveitar que a gente não tem nada pra fazer. Já dá uma olhada quanto ele tá custando de verdade. Vocês acham que ele tá saindo por... Quer dizer... Vocês acham que vale a pena, galera? Ó, tá baratinho, pô. 14 sols. 21 sols é o preço mais barato dele, ó. 21 sols. Não, o chat tá barato, pô. 21 sols. São Luzi. Segureza Glove na Jakub. Comprei um GTR combinando com a minha Uzi. O carro está mais pesado. Pergunta onde eles compraram a...